I would like to open an account. Eu gostaria de abrir uma conta. Eu gostaria de abrir uma conta. What documents are necessary to open an account? Quais são os documentos necessários para abrir uma conta? Quais são os documentos necessários para abrir uma conta? What types of accounts do you offer? Quais tipos de contas vocês oferecem? Quais tipos de contas vocês oferecem? What is the interest rate for this account? Qual é a taxa de juros para esta conta? Qual é a taxa de juros para esta conta? What are the bank's hours of operation? Qual é o horário de funcionamento do banco? Qual é o horário de funcionamento do banco? I would like to see my balance, please. Eu gostaria de ver meu saldo, por favor. Eu gostaria de ver meu saldo, por favor. Preciso de um extrato bancário. Preciso de um extrato bancário. Can I make a transfer to another account? Can I make a transfer to another account? Can I make a transfer to another account? What is my account limit? Qual é o limite da minha conta? Qual é o limite da minha conta? I would like to apply for a credit card. Eu gostaria de solicitar um cartão de crédito. Eu gostaria de solicitar um cartão de crédito. Eu quero encerrar minha conta. Eu quero encerrar minha conta. Eu quero fazer um depósito. Eu quero fazer um depósito. I would like to withdraw money. Gostaria de sacar dinheiro. What is the minimum deposit amount? Qual é o valor mínimo para depósito? Qual é o valor mínimo para depósito? Onde fica o caixa eletrônico? Estou interessado em um empréstimo. Estou interessado em um empréstimo. What are the conditions to get a loan? Quais são as condições para obter um empréstimo? Quais são as condições para obter um empréstimo? What is the interest rate for loans? Qual é a taxa de juros para empréstimos? I would like to apply for a credit card. Eu gostaria de solicitar um cartão de crédito. Eu gostaria de solicitar um cartão de crédito. How do I access online banking? Como faço para acessar o banco online? Como faço para acessar o banco online? I need to change my password. Eu preciso mudar minha senha. Eu preciso mudar minha senha. My account is locked. Minha conta está bloqueada. Minha conta está bloqueada. Can you unlock my account? Você pode desbloquear minha conta? Você pode desbloquear minha conta? I want to pay this bill. Eu quero pagar esta conta. Quais são as tarifas para transferências internacionais? Quais são as tarifas para transferências internacionais? Can I schedule a payment? Posso agendar um pagamento? Posso agendar um pagamento? I lost my debit card. Perdi meu cartão de débito. Perdi meu cartão de débito. Há uma cobrança não autorizada na minha conta. Há uma cobrança não autorizada na minha conta. Qual é a taxa de câmbio hoje? Eu preciso de um comprovante de residência. Eu preciso de um comprovante de residência. Minha conta está com saldo negativo. Minha conta está com saldo negativo.